Esses são os fones da Motorola, Motobuds Plus, Sound by Bose, olha só que legal isso aqui cara. Eu nunca tinha testado um fone sem fio da Motorola, então essa vai ser a primeira vez e a gente vai abrir essa caixinha juntos. Aqui na caixa nós temos algumas especificações do fone, como um poderoso sistema de driver duplo, áudio de alta resolução, cancelamento dinâmico de ruído, suporte ao dobe head tracking e óbvio carregamento sem fio. Rompi o lacre aqui, vamos abrir a caixa, aqui de cara nós temos o fone, só puxar aqui né, aqui deve vir borrachinhas né, e aqui deve estar o cabo. Mano, olha só, que estojinho bonito do fone cara, gostei muito dessa cor. Vamos abrir aqui, mano olha só como tá bonito os Motobuds cara, muito lindo. A cor do fone segue a cor do estojo, cara eu tô achando essa cor muito bonita mesmo. Como eu disse, aqui vem mais borrachinhas pra você colocar do tamanho que você quiser, um cabo USB-C pra USB-A. O Motobuds Plus também conta com o aplicativo dele, que você pode configurar o seu fone, além de utilizar todas as funções que ele oferece. Chegou a hora de testar ele, vamos testar ver se a qualidade é boa. Tá aqui no meu ouvido, esse daqui é o design dele. Aqui no aplicativo dele eu consigo controlar o cancelamento de ruído. O cancelamento de ruído dele é muito bom, muito bom mesmo. A qualidade do som é muito boa e eu não escuto nada externo, só a música. O cancelamento de ruído realmente é muito bom. Não tinha como a gente não esperar uma qualidade boa de som aqui, porque a Motorola fez uma parceria com a Bose. E a Bose é referência no mercado sonoro mundial. Olha, a qualidade do cancelamento de ruído é pau a pau e com as principais marcas do mercado. O Motobuds Plus também tem aquela função que te rastreia conforme você vira a cabeça. Mas é como se fosse um áudio espacial, você vai se aproximando da caixa de som e vai ficando mais alto. Você vira a cabeça pra tentar ouvir algo e fica mais alto, etc. Ele também tem vários gestos, você dá um toque e ele pausa a música. Dois toques e ele pula de faixa. Com uma carga completa, você consegue fazer até 8 horas de reprodução de música. E o estojinho dele conta com carregamento rápido. Apenas 10 minutos aqui dentro são suficientes aí pra 2 horas e meia a mais de bateria. Muita coisa, bateria padrão Motorola, a gente já sabe que nos celulares são maravilhosas, não podia ser diferente aqui. Cara, eu acho que o Motobuds Plus é um excelente custo-benefício pra você que quer um fone premium, com recursos, funções premiums, você só vê em fones muito mais caros do que ele. E uma qualidade absurda nível Bose. Quem conhece, quem entende de áudio, sabe que a Bose é muito boa. Por R$800, você tá levando aí uma experiência muito premium. Pra você que mora em um ambiente muito barulhento, um bairro barulhento, cara, esse cancelamento de ruído aqui do Motobuds Plus é maravilhoso. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários, você compraria o Motobuds Plus?